Abertura 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 Hummm Já sei qual é este, Muncie Ah Oh, oh, oh Ei Hum Eu não sei se algum dia Eu vou mudar Mas eu sei que por ti posso tentar Já gostei. Este é teu. Até me entreguei e fui de uma vez Se eu volto a Bárbara carregaram três caminhos. Três. O amor é assim, pelo menos pra mim Não deixe ao meu Deus descer o teu peço Tu vai me importo pra mim Mas será que ele é mesmo assim? Desincopor é assim, é Há tempo pra descobrir Mas só quero o teu bem Só quero o teu bem Que eu seja teu bem Que tudo nos dá bem Não quero ficar sem ti O amor é assim Pelo menos pra mim Não deixe ao meu Deus descer o teu peço Levanto e volto pra ti O amor é assim Não deixe ao meu Deus descer o teu peço Com a Carminho a Bárbara não virá Perguntou o Bárbara onde vai? O amor é assim O amor é assim O amor é assim O amor é assim Obrigado 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 Como é que se chamam? O meu nome é Gonçalo Eu sou a Biamota Excelente escolha musical Obrigado Estiveram muito bem Estiveram muito bem E eu quero desde já pedir desculpa Porque eu já estou aqui meio apertada Tenho de começar a tomar decisões E apesar de terem estado os dois muito bem Eu não ouvirei porque sinto que ainda tenho algumas pessoas para ouvir Mas como é que eu vou Como é que vou me oferecer os óculos? Ah, tu queres uns óculos? Vocês são o quê? Um ao outro Portanto, a Bia é a minha enteada Ok Conheço-a desde os 6 anos Ela entretanto tem 17 E pronto Crescemos juntos os dois Ela cresceu comigo e eu cresci com ela Eu queria os óculos A gente arranja-te uns óculos Bem bem Agora a pergunta Dá-se bem com a sua enteada? Se eu me dou bem? Sim E gosta de ser padrasto? Se eu gosto? Gosto muito Entretanto, é assim Só situando Também já sou pai Porque eu e a mãe da Beatriz Também entretanto já tivemos uma pequenina Que se chama Carme Peço imensa desculpa Alguém falou na Carme Oh 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 Olá, boa noite Boa noite Uma coisa muito engraçada que está a acontecer É que Nenhum de vocês estava cá Quando o Gonçalo Participou no The Voice em 2020 Verdade Fez uma excelente carreira Ele já tem muitos anos disto E a verdade é que na prova cega do Gonçalo Na prova cega do Gonçalo Na prova cega do Gonçalo Uma tal de Bia Subiu ao palco E cantou com o Gonçalo Oh O bicho ficou E eis que agora neste Da Voz Gerações Aqui temos a Bia e o Gonçalo a cantarem em conjunto Oh Lindo E a virar cadeiras O que é que eu quero? Como a Bia cantou em 2020 Quem sabe se esta Carminho não cantar agora em 2022 Se não temos eventualmente aqui também um ou dois anos Esta miúda a cantar no Da Voz Gerações Por isso pergunte só Olá Carminho estás pronta para cantar? Sim? Não, não consigo Não, não consigo 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 Anda, vê-lo lá. Morri! Morri! Vem cá, meu amor. Vem cá. Senta aqui. Agora, vocês continuam a decidir, depois, no final, a Carminho tem-me um pedido, que ela só dizia assim, há bocadinho, lá atrás. Olha, Vasco, isto é tudo muito giro, mas eu quero os meus óculos escuros. Ah, tragam-me os óculos, cada um à Carminho, como é óbvio. Queres uns óculos escuros, não é, meu amor? Uma salva de palmas para a barba. Uau! Como é assim? Agora ficas com os óculos. Agora ficas. Senta. Olha que vocês cantam tão bem, até me aborrece. É que até fico aborrecida. Porque eu tenho que dizer uma coisa, há gente perfeitamente desconhecida, que canta realmente muito bem neste país. E o que me agrada ainda mais, é quando se canta na nossa língua. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Gonçalo e Bia. Boa noite. Boa noite. Olha, desde já, muitos parabéns por este momento. Eu adorei. Para mim foram, sem dúvida, alguma das melhores vozes que nós tivemos a empoderar até agora. Portanto, adoraria poder trabalhar convosco, porque quando eu acredito, acredito. E isso ficou provado. Agora vou puxar aqui alguns galardões. Sou um mentor por mais vitórias aqui. O Anção só ganhou uma vez, eu duas. Pensem com carinho, se faz favor. E mais uma vez, muitos parabéns. Obrigado, Miquel. Obrigado. Foi bonito ver a tua generosidade a dar espaço para Bia, a puxar-te também por ela. Consegue-se ver o carinho que tu tens pela Bia. E é a tua filha. Tu dizias, eu acredito que tu disseste a minha enteada por respeito ao pai da Bia, mas é a tua filha, vê-se na vossa ligação. Portanto, parabéns mesmo, de coração, parabéns. Obrigada. E agora, o Miquel estava aí a dizer e a puxar que já ganhou duas vezes o The Voice. Eu ganhei de várias formas. Ganhei uma vez, com o concorrente ganhou, e tenho aqui a Bárbara Bandeira, que não ganhou The Voice, mas olha aqui. E só para dizer mais uma coisa, eu tenho tanto... Maninho, maninho, calma, calma. Eu tanto tenho ouvido para... Eu nem quero me deixar acabar. Opa, os maninhos, afinal. Eu estou a começar a ficar nervoso. Deixa só acabar de falar. Eu acredito muito neles e tu não me deixas falar. Deixa só... Deixa-me falar. Olha, 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 eu estava a dizer... Eu estava a dizer... Até tu já vieses para a minha equipa, vai lá. Eu acredito que ganhar, evidentemente, não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é aquilo que nós mostramos ao longo do programa. Como eu disse há pouco, vocês podem ganhar em qualquer equipe. Eu só gostaria de ter a oportunidade de poder estar perto de vocês. Só isso. Agora, vamos lá. Quem é que vai querer? O Gonçalo vai querer. Sequer quem? Eles tinham... Eu acho que eles tinham escolher o Miguel, porque ele lutou muito por eles. Estamos numa situação muito complicada. Delicada mesmo. Eu não sei o que é que tu pensas. Eu tenho um carinho muito especial pela Simone. Mesmo muito especial. Obrigada. Só que eu e a Beatriz somos uma equipa e nós os dois temos que... Eu acho que deve ser ela a escolher, que é a mais nova. Bia, 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 Bia. Bia, Bia, Bia. Escolhe o nome da minha filha, Beatriz. Quer gritar? Escolhe o Miguel! É bem, vai gritar, vá! Diga, diga, diga. Escolhe o Miguel! Muito difícil, está difícil. Então eu vou dizer que eu estou muito inclinado para ficar com o Miguel. O quê? O quê? O quê? É uma tramada. É uma de cinco? Eu não acredito. Espera. Não, não, não. Ok, ok. Olha, é de teu coração. Eu tenho muito respeito por todos. Eu gosto muito de todos. Mas também tenho uma grande admiração. Eu não decidi nada, não decidi nada. Então eu vou também. E para o Miguel. Eu acho que eles têm uma forte ligação. Para mim é um privilégio poder trabalhar com eles. Estou muito, muito, muito feliz por tê-los na minha equipa. Eu acho que é um privilégio poder. Eu acho que ela pode te ajudar a se mudar. Eu não tenho para o Brasil.